Todo mundo que quis falar, falou. E depois que todo mundo falou, chegamos à conclusão que num lugar fechado é melhor não fumar. Percebeu? Dez anos se fumava, hoje não se fuma mais. A convivência mudou. E ela mudou motivada por quê? Pela inteligência compartilhada. De certa maneira, o que acontece? O homem aceita, na modernidade, que diante de um embate de interesses, diante de um conflito, é sempre possível identificar o melhor argumento e com isso buscar um aperfeiçoamento da convivência. Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, esse é o Quem Somos Nós. Nessa série nós vamos tentar descobrir quem os filósofos acham que nós humanos somos. Então, eu sou Celso Loduca e hoje aqui comigo o professor de ética Clóvis de Barros Filho. Boa noite, Clóvis. Boa noite. Clóvis, quem é você? Pois é, pergunta que eu imaginava ser a primeira e muito difícil de responder. Porque quem é você tem o verbo ser no meio e o ser pressupõe permanência. Eu me vejo mais como uma espécie de centelha de energia que vai do nada para lugar nenhum, mas que acha que é alguma coisa. O ser como ilusão, esse sim, vale a pena comentar. Afinal de contas, quando eu chego em casa, eu não me apresento toda vez. Por enquanto. É, por enquanto. Mas eu sou professor mesmo. De todos os atributos que eu poderia citar da minha identidade, ser professor é sem dúvida nenhuma. O que melhor indica é a maneira como eu vivo e os valores que eu considero relevantes para mim. Sou professor. Muito bom. Então vamos pegar os valores que você considera relevantes para você. Quais são? Pois é, acho que o primeiro grande fator é um certo encantamento com a própria atividade. Costumo dizer que quando eu dou aula, eu gosto muito de me ouvir falar. É impressionante como eu me entretenho consigo próprio. Os psicanalistas certamente terão um milhão de coisas para dizer sobre isso, mas, enfim, não tirarão o meu dinheiro por causa disso. Eu penso que se a vida tiver alguma chance de valer a pena, é quando você se encanta com você mesmo. Porque você vai ter que observar-se, né? Eu me vejo dando aula e quando eu não estou bem e começo a dar aula, eu me sinto muito melhor. É impressionante como eu entendo quando eu explico. E eu não estou dizendo com isso que a minha aula é boa, eu estou dizendo que eu gosto dela. Tem tanta coisa ruim que eu adoro. A minha aula talvez seja um caso assim. Então, mesmo se não tiver aluno, eu treino com balde de candida, com cone de trânsito, né? Se tiver aluno, melhor. E, portanto, gosto muito de dar aula e dar aula, digamos, aquilo que mais se aproxima daquilo que eu chamaria de felicidade. Quando eu estou dando aula, eu gostaria que a aula não acabasse nunca. Quando eu estou dando aula, eu gostaria que aquela aula durasse para sempre. Eu gostaria de ter forças para dar aula 24 horas por dia. E todas as outras atividades perto de dar aula são atividades enfadonhas. Inclusive, as nobres, como fazer pesquisa, estudar... Namorar. Namorar é legal, mas se tivesse que escolher, eu daria aula. Isso, se eu tivesse que escolher, eu daria aula. Tá certo. Eu li uma vez um texto seu sobre vaidade e orgulho. Você estava falando que vaidade como uma maneira de conhecer-se e gostar-se. Como você acabou de falar isso, você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, na verdade, eu gosto muito de uma definição de Spinoza. E ele define orgulho como sendo uma forma particular de alegria. Que é uma alegria que tem como causa um atributo flagrado em si mesmo. E não tem definição melhor para identificar o que eu sinto dando aula. Eu me alegro diante daquilo que eu mesmo consigo fazer. E é interessante, porque na dimensão de orgulho, não está presente a ideia da aula ser tecnicamente boa, dela ser didaticamente perfeita e pedagogicamente eficaz. Não, está apenas a ideia de que há alegria. Entendendo por alegria, claro, também para Spinoza, a passagem para um estado mais potente do próprio ser. Então, em outras palavras, a título de exemplo, eu acordo todo dia às cinco da manhã, e quando eu acordo, eu me sinto com pouca potência de agir. Essa potência de agir, essa energia vital que nos acompanha e que oscila. Ao acordar, eu acordo mal. Tem gente que acorda cantando. São pessoas detestáveis, normalmente. Devemos nos separar delas. Uma pessoa lúcida tem que acordar mal. Porque uma pessoa que acorda cantando certamente é movida por espíritos malignos. Então, eu acordo mal, eu sento na cama e eu percebo que às vezes eu não tenho força para ir para o banheiro. Mas como às vezes a necessidade se impõe, eu vou ao banheiro, aí depois eu tomo uma ducha e tal, eu já me sinto melhor. Aí eu tomo um café, eu leio jornal e tal, eu saio de casa seis e meia para não pegar trânsito, e eu passo por ruas que me agradam, eu gosto muito do bairro onde eu moro, aí eu acabo chegando na USP lá para sete horas, sete e pouco, e eu adoro a cidade universitária. Então, você percebe que aí há uma sequência muito legal, e eu começo a me sentir bem. Os alunos começam a chegar e eu começo a dar aula, e aí acontece esse fenômeno, essa verdadeira explosão de energia. Dez horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando. Então, você poderia perguntar, o que aconteceu entre cinco e dez da manhã? Resposta, alegria. Passagem para um estado mais potente do próprio ser. Agora, é claro, alegria e tristeza são um senoide. É a energia que oscila. Dez horas da manhã bate na porta uma secretária, às vezes medonha, e que reclama que eu estou gritando muito e tal, e aí a minha potência de agir despenca. A isso a gente chama de tristeza. Então, você percebe que, pelo fato de você estar no mundo, o mundo está o tempo inteiro produzindo efeitos afetivos sobre você. Não tem hermetismo, não tem bolha. Isso seria deixar de viver. Estamos no mundo. O mundo não sai da frente. Viver é assim, relacionar-se com o mundo. Tem horas que o mundo cai bem, ele alegra, ele alavanca a potência. Tem horas que o mundo cai mal, ele entristece. Agora, o que é legal, que fique claro, é do próprio ser. Porque, invariavelmente, as pessoas procuram uma espécie de estratagema que sirva para qualquer um. Se serve para você, serve para mim. É a autoajuda, resumindo. Então, a autoajuda é um conjunto de artifícios que supostamente valem para qualquer leitor. lamento informar. Esse esquema de morar ali perto do estádio do Paquembu e cedo para a universidade e dar aula de ética só alegra a mim. E se você me perguntar, e eu, sei lá, você, por exemplo, o nosso ouvinte, nem conheço, ele que vai procurar a sua alegria. Eu não sou guru. Se eu fosse guru, eu cobraria mais caro as minhas intervenções e eu ofereceria um esquema que alegra qualquer um. E depois saio correndo rápido. Porque não vai funcionar. Não funciona. Claro, evidentemente que não funciona. Mas eu quero voltar lá. A gente começou com orgulho e vaidade. Eu não sei nem como a gente caiu na autoajuda, mas eu queria que você diferenciasse o orgulho da vaidade. Então, o orgulho, eu te defini, né? E, portanto, o orgulho é altamente interessante. É um afeto super positivo, né? É uma paixão alegre, né? O orgulho é uma paixão alegre. O orgulho, porque é alegria, que tem uma causa específica. Então, eu posso me alegrar comendo uma pamonha, isso não é orgulho. É alegria, mas não é orgulho. Agora, eu posso me alegrar observando um atributo, uma competência, uma performance minha, e aí, sim, eu estou diante de uma situação de orgulho. Agora, curiosamente, a gente passa por uma educação que ataca toda forma de alegria. É uma educação que eu chamaria de erótico cristã. De um lado, ela nos prepara para desejar, e, no final das contas, a gente acaba desejando a salvação. Então, a gente quer, quer, quer. No primário, a gente se prepara para o ginásio. No ginásio, a gente se prepara para o colegial. Depois, a gente vai para o vestibular. Aí, a gente faz a faculdade para arrumar um emprego. Depois, a gente entra numa empresa, tem 15 níveis. A gente começa no G15. Aí, vai para o G14, G13, G12. Persegue metas, busca cenouras. Persegue. Cenoura entrega para o chefe. Mais cenoura entrega para o chefe. Chega uma hora que você pergunta para o chefe, onde é que você enfia tanta cenoura? Não é possível. E você está o tempo inteiro buscando o que falta. É a lógica do Eros. A lógica do desejo na falta que nos escraviza completamente. Esse é um lado do problema. E o outro lado do problema é a condenação da alegria numa vida cheia de corpo e pecado. Então, no fundo, o grande Eros é a busca da salvação numa outra vida e numa outra dimensão. Então, sempre houve o quê? Sempre houve um desprezo pelo mundo da vida. Um desprezo pelo mundo dos corpos. Um desprezo pelo mundo das emoções e dos afetos. Sempre se acreditou que a razão seria uma forma de combate às emoções. E aí, é claro, fica difícil ter apreço pela alegria. Todo indivíduo demasiadamente alegre é chamado de bobo alegre. Ninguém ganharia emprego dizendo-se feliz. Tanto que o RH fala em zona de conforto, mas é para sair da zona de conforto. É preciso estar desconfortável para ser sério e eficaz. Então, há um desprezo pela alegria. E como orgulho é uma forma de alegria, e uma forma de alegria que não é nem com alguma coisa fora de você, mas é alguma coisa com você mesmo, isso aí é um coquetel molotov a ser destruído por uma engenhoca que nos obriga à tristeza e à comiseração numa vida que é preciso acabar logo para que possamos imediatamente acessar novos patamares. Então, há um desprezo pelo orgulho. Então, você aprende a não ser orgulhoso. Pois então, se eu tivesse que dizer alguma coisa nesse sentido, eu diria ao contrário. Feliz daquele que é orgulhoso. Quer dizer, aquele que se alegra consigo mesmo. A vaidade é outra coisa. A vaidade é um erro. A vaidade é um erro. No final das contas, a vaidade não é bem um erro, mas é um afeto determinado por um erro. E que erro é esse? É um erro de expectativa sobre si mesmo. Enquanto o orgulho é uma alegria determinada por um atributo efetivamente flagrado em si mesmo... Ou pelo menos você acha que é, né? A vaidade é uma forma de autoapreço determinado por um atributo que não existe. Por um atributo que você supõe... Que você fantasia. Que você fantasia. A vaidade é um desalinhamento entre o que é e o que você imagina ser. Entre os seus reais atributos e o que efetivamente você tem. Quem somos nós? O programa para quem tem prazer em conhecer. De alguma maneira, a gente está sempre assim, desalinhado um pouquinho, porque a capacidade que a gente tem de se conhecer não é total, tá certo? Total, claro. O risco de ser vaidoso é imenso. 100%. O risco de escorregar do orgulho para a vaidade é muito grande. E ele será, você disse muito bem, tanto menor quanto mais a gente se conhecer. No final das contas, o orgulho é uma paixão alegre, genuína e uma paixão que decorre de algum atributo realmente existente. E a vaidade é uma alucinação. O vaidoso é um alucinado. Ou seja, quase todos somos alucinados. Um pouco, um pouco. Um pouco. Eu descartaria daí eu dando aula. De fato, eu me alegro. Fora isso, todo mundo é. Claro, evidentemente. Exato. Claro que sim. Tá bom. Eu tenho um outro assunto que eu li a seu respeito e que não anima muito quando você escreve assim. O homem contemporâneo se vê diante de uma tripla ruptura. Não pode pensar a moral à moda dos gregos, não pode pensar à moda dos medievais e nem à moda dos modernos. E aí? Bom, o que é que eu quis dizer com isso? Eu imagino que você está querendo falar que a pós-modernidade é um pouco vazia. É, não. Vazia não sei se é o termo. Mas veja, retomando. O homem não pode pensar a maneira dos gregos por uma razão muito simples. Todo pensamento grego se funda numa premissa que a ciência já apontou como falsa. Qual é a premissa? A premissa de que o universo é finito e ordenado. Que é o que eles chamavam de cosmos. Então, evidentemente, toda a reflexão que o grego fazia sobre a própria vida, seja numa perspectiva existencial, pessoal, seja numa perspectiva ética ou política, era uma reflexão que partia dessa premissa. Todos nós fazemos parte de um todo finito e ordenado. Então, a título de exemplo, nesse todo, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia. E está tudo encadeado, né? Para o vento ventar, a maré tem que marear, o sapo tem que sapear. Está tudo organizado, está tudo engendrado. Foi Zeus que estabeleceu isso e, portanto, eu estou metido nesta ordem. Então, me cabe só achar o meu pedaço. É um pensamento de encaixe. Agora, claro, onde está a dificuldade? O vento, ao ventar, já está encaixado. Então, para o vento, não há dificuldade. Vento que venta, já venta certo. Está certo? O sapo que sapeia, já sapeia certo. A samambaia que samambeia, já samambeia certo. Agora, você, não. Por alguma razão, você pode viver errado. Por quê? Pode viver fora de lugar, pode viver explorando habilidades que não são exatamente as tuas e você tem que encontrar, digamos, o espaço que o universo destinou a você, que é onde você vai render mais e assim por diante. E, teoricamente, é único e é só para mim? Exato. É só encaixar a pecinha lá e eu não vou também. Mas, veja, mas isso, você parece falar com um tom de desprezo? Não. O universo todo depende que você funcione certo. Não é só encaixar a pecinha. É tudo. Se você estiver fora do lugar, você não só fode a sua própria vida, não sei se o rádio autoriza, pode, pode. Mas fode o universo inteiro. Pode a própria vida e pode o universo inteiro. Pode o universo inteiro. Mas, claro, porque, né, vamos imaginar qual é, o que diria Aristóteles sobre o professor Clóvis? Ele diria, o professor Clóvis nasceu com um talento, um talento didático. E por quê? Porque o que o universo espera dele é que ele eduque. Muito bem, eu começo a escola e aí alguém diz, olha, o negócio é engenharia de telecomunicações e a profissão do futuro, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, engenharia não dá. Então, bom, direito, vamos lá fazer direito, aí você coisa, depois você presta concurso, vai para Brasília escrever leis e não sei o quê, papai, papai, e a sociedade parece aplaudir uma certa trajetória. Olha, se o professor Clóvis não bate o pé e diz o problema é o seguinte, cosmicamente há um erro. Há um erro. Eu não nasci para escrever lei. Eu não nasci para escrever discurso de senador. Pelo contrário, eu nasci para dar aula de ética. Espero que tenha entendido, pelo contrário. Então, claro, então, é uma mudança radical. Aí você sai de Brasília, onde há uma consagração social, porque concurso público federal para esse nível é um negócio que marca a vida inteira e vai dar aula aonde... Porque não teve assim, o reitor da USP ligou, está saindo daí, vem para cá. Não, não foi assim. Os meus pais, não fizeram curso superior, eu não tinha capital familiar nenhum no mundo acadêmico. Eu fui dar aula aonde deu, aonde tinha lugar e comecei, portanto, na periferia, na periferia geográfica e simbólica do campo acadêmico. E, é claro, foi nessa periferia que eu tive certeza que eu tinha feito a escolha certa. Porque eu pude aperfeiçoar técnicas didáticas para fazer qualquer um entender quais eram as ideias que eu estava querendo ensinar. e aí, pouco a pouco, eu vim costurando e chegando mais para o miolo até por questão de sobrevivência. Mas eu espero que você tenha entendido. Do ponto de vista grego, tudo isso parte de uma premissa. Antes de eu nascer, já havia uma resposta certa para a minha vida, que era uma resposta de encaixe nessa lógica cósmica. Ora, quando chega Copérnico, Galileu e Newton, o que é que eles dizem? Lamento informar, mas se você vai refletir sobre a própria vida a partir de uma ordem finita, você dançou. Porque não tem a ordem finita. O universo é infinito e é uma zona. Aí, não sei se você percebe como você perdeu o chão. Claro. Porque, se antes tinha um lugar, como por exemplo no cinema, o meu lugar é G4. Aí o cara fala, não, o seu lugar não é G4. Aqui não tem lugar. Cada um entra e senta de dar. E o que é bacana, uma sala de cinema tem limites. No universo, não tem limites. É infinito e zoneado. Aí você diz, bom, mas então cadê o meu lugar? Acho que não tem nenhum lugar estabelecido para você. E aí, como que eu vou viver? A referência do cosmos foi para o saco. Por quê? A ciência nos desautorizou a pensar cosmicamente. Muito bem. Por que a questão medieval que eu citei aí? Bom, desde São Paulo, a lógica do cosmos vai sendo pouco a pouco substituir. Você pode imaginar o que foi isso na época, o pensamento cristão diante do poderio do pensamento grego. Pode imaginar. eu espero que você consiga reconstruir esse momento. É um momento em que os estoicos dominavam o pensamento. Os estoicos tipo Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, etc. Absolutamente convencidos de que Deus é o cosmos, Deus é a ordem universal e nós somos divinos porque somos parte da ordem universal. Deus não nos fez. Deus é constituído por nós. Nós somos. Deus na imanência. Deus na ordem cósmica. Então, claro, esse era o pensamento estoico dominante. E aí, você começa a encontrar gente que vai, por exemplo, à moda do evangelho de São João, dizendo que no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Um estoico lendo isso, sabe-se lá o que isso quer dizer. Depende do verbo. Se o verbo foi Zeus fez o cosmos, vai lá. Pode ser. No princípio era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós como um homem. Aí não vai. Aí não vai. Quer dizer, você vai me dizer que Deus virou um homem só? Não! O divino é o todo organizado, é o todo ordenado. O divino é o sapo sapiar. O divino é o olho do coelho permitir ao coelho enxergar. Será maravilhoso? Porque é do caralho e não foi o homem que fez. Então é Deus. É Deus. Deus é o olho do coelho. Deus é o testículo do borrego. Deus é a ordem cósmica na sua imanência. Agora, dizer que Deus é um homem, filho de outra instância, que de fora criou tudo, não me entra na cachola. Não me entra. Não vai. Então, claro, eu te pergunto, esse embate, quem é que sustentava o pensamento cristão num primeiro momento? Quem você acha? Se você pensar numa salvação à moda estoica. Você vai morrer. Então eu vou diminuir a tua angústia diante da morte. Então, o que eu te sugiro? Não fique assim, diria um estoico. Porque você é... é... é constituído... Voltarei à minha natureza. Claro! Você é constituído por um certo tipo de matéria que vai se reorganizar. De tal maneira que você vai voltar em sabonete, em chifre de javali, em, sei lá, esperma de girino, alguma coisa assim. Não fique triste. Daqui você não sai. Você só se reorganizará. A morte, tal como ela é entendida, nada mais é do que um momento de reorganização. mas, de qualquer maneira, nada de se espantar. Porque você está mudando desde que nasceu. É uma mudança só. Quer dizer, existe uma aparência de ser, mas o que há é trânsito. Então você, ontem, já não era o que é hoje. Quando morrer, nada muda. Só que, é... desaparece um pouco essa forma para uma dispersão, uma reorganização da matéria e, portanto, você está garantido na eternidade porque o cosmos é eterno e daqui você não sai. Ah! aí chega o cara e diz, não, você vai morrer, mas não fica assim. Não fica assim porque você ressuscitará corpo e alma e os teus entes queridos também. Em algum momento do futuro. E viverão eternamente aí, qual que você compra? O que você quer? Ressuscitar desse jeito com os entes queridos? Ou como sapo. Ou virar testículo de javali? Então, é claro, velho, a salvação cristã é prime. Ela é Van Gogh, ela é personalité, ela é... não tem dúvida. Agora, é claro, é preciso comprar o pacote todo, entendeu? Tem o coiso, tem lá fora, o cara puxa você de fora, você não se salva por si só, é preciso que alguém te salve, é preciso, em suma, ter fé. Tem os eleitos também, não é isso? Então, tem que comprar um pacote todo que não é todo mundo que está disposto a comprar. Então, os estoicos ficaram bravos porque o pensamento cristão propunha uma salvação que engoliu a salvação estoica. Se você chegar hoje, não fique triste, porque você vai virar cordão de sapato, o cara piora muito a situação dele. Agora, aquele entristece, antes seria melhor desaparecer completamente a virar cordão de sapato. a salvação cristã é uma salvação invencível, na verdade. Só que, claro, na modernidade a coisa virou um pouquinho. Ela tinha um pressuposto. Qual é o pressuposto? Ela tinha um pressuposto que a vontade de Deus fosse organizada de maneira mais ou menos indiscutível. Deus sabe o que quer para você. Não sei se você percebe, mas em algum momento as explicações parecem muito. São parecidas. São parecidas. O cosmos, é claro, o cosmos é imanência, o Deus é transcendente. Tirando isso, os dois já têm pronto. É uma questão... Então, você vai... No caso do cosmos, você tem que estudar o cosmos e você. Como não quebra a cabeça, você tem o contorno da sua peça e você tem o buraco aonde cabe o contorno da sua peça. Então, o que mandava a filosofia grega? Estude a sua peça, quer dizer, psicologia, o que hoje se chama de psicologia. conhece a ti mesmo e estude o universo pra você ir no lugar certo aonde a tua peça tem mais chance de proliferar, de... Se encaixar. É, de alcançar a arete, a excelência. Então, você tem que conhecer a você e o resto. Ora, no esquema cristão, você não precisa muito conhecer nem você nem o resto. Você precisa conversar com Deus. É uma questão de confiança. E ele já sabe ele que sabe, não sou eu. Não, é ele que sabe. E além do mais, Deus na época existia. Onde é que está Deus? Na rua 44B, esquina com a 52A. Isso é louco! Vamos lá bater na porta do cara e o cara é Deus e ele vai dizer pra que você está aqui propriamente. Então, há uma mudança de paradigma significativa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que enquanto uma instituição só organizava o mercado dos bens imateriais, havia uma certa coerência. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é certo, isso é errado, isso Deus quer, isso Deus não quer, etc e tal. Na hora que o pessoal resolveu, digamos, subverter por questões de política interna e institucional muito comum, em outras palavras, um grupo resolveu disputar o poder e não conseguiu, um grupo pretendia coisas dentro da instituição e não conseguiu, a moda de PSDB e PMDB, não tinha espaço por causa do Quércia, fundaram outra coisa. Então, claro, Lutero não tinha espaço, ele pegou e falou, quer saber, então eu vou sair, tá certo? Saiu e fundou outra loja. E criou uma linha direta, você não precisa de... questão de marketing, eu não posso sair e oferecer a mesma coisa? É, você é um especialista na área, se eu vou oferecer, eu tenho que oferecer diferente, a única coisa que um político não pode fazer é concordar com o... Erro! Tá num debate, o que você acha do meio ambiente? a pessoa fala, meia hora se esgozado, eu concordo com ela, então vota nela de uma vez. Você tem que discordar, mas e se você concorda? Foda-se, discorde, porque no marketing é assim, é posicionamento, você constrói pela diferença, né? Então, claro, Lutero, o que era certo aqui era errado lá, o que era certo aqui era um monte de coisa, quem estuda isso, Max Weber, muito bem, na ética protestante, por exemplo, enriquecer, né? Enriquecer numa certa linha é pecado, nós professores da USP estamos com essa linha até a morte, né? Qualquer coisa, qualquer coisa além do pão e água é inaceitável, né? Agora, haverá a outra linha que diz o contrário, Deus já sabe quem é que ele vai escolher, e a prosperidade é um indício de que ele vai com a sua cara e que vai te salvar, então aí foi um convite à prosperidade, né? Então, a USP, nesse caso, seria a antessala do inferno, provavelmente, Deus coloca para dar aula na USP quem não tem nenhuma chance de salvação, né? Vai lá, vai lá. Então, claro, nesse sentido, você percebe que avacalhou Deus, né? De certa maneira, Deus perde força como referência, porque dependendo da loja que você for, que é estilhaçou de vez, tem Deus para todo tipo de vida, né? Se você quer ter várias mulheres, tem lá a igreja das várias mulheres, eu quero, sei lá, qualquer coisa, sexo com elefante, haverá quem abençoe, já, tem para todo gosto, então, é claro, você perde a referência, você cai numa relatividade absoluta. quem somos nós, com Celso Loduca. Então, o que foi que aconteceu em 1600? Eu queria viver em 1600, né? Porque deve ser um lugar, uma época de gente muito deprimida. Em 1600, até 1600, você tinha dois ganchos para amarrar. O gancho dos gregos, que é o universo, o cosmos, e o gancho cristão, que é Deus, no mesmo momento, os dois esborracham. E você fica sem nenhum dos dois. Então, a pergunta é, escuta, eu vou viver, eu vou escolher a minha vida, e eu não tenho referência. Valores, se você preferir. Eu não tenho referência, eu não tenho paradigma. Em 1600, perdeu-se o chão. Hoje se fala em crise dos valores, é uma bobagem atrás da outra. Naquela época, sim, velho. Naquela época, sim. Porque você chegava e falava, eu sou, pelo time dos gregos, a imanência do universo cósmico. Lamento, mas não funciona mais. Eu sou por um Deus de fora. Sim, mas aí, qual deles? Esse, aquele, aquele, aquele. Então, houve um momento que o homem teve que buscar uma terceira via. Que é ele mesmo. Que é ele mesmo. gira o antropocêntrico. Já que não tem lá, já que não tem cá, então, a coisa vem pra minha mão. Não é minha mão. Agora, é claro, vem pra minha mão dentro de uma perspectiva que não pode ser a perspectiva do que cada um decide por conta própria. Porque, bem ou mal, a vida é convivida. Então, não se trata de pensar num estado de natureza onde cada um obedece rigorosamente aos seus prazeres, regidos pelo princípio do prazer, como diriam os colegas. Não, é preciso encontrar nós mesmos uma solução para a melhor forma de conviver. De certa maneira, a ética, como nós entendemos hoje, surge nesse momento. Não é uma ética cósmica, não é uma ética cristã, é uma ética humanista. humanista. É uma ética em que nós vamos decidir a melhor forma de conviver. Então, poderia dar um exemplo, um exemplo que me parece super simples e super esclarecedor. Até dez anos atrás, se eu estivesse participando desse programa com audiência, é muito possível que alguns de nós estivéssemos fumando aqui dentro. De dez anos para cá, aconteceu muita coisa aconteceu de maneira que hoje ninguém tire um cigarro para fumar aqui. Então, o que foi que aconteceu? Você perguntará, o homem consultou o cosmos, não foi o caso. Dois, o homem consultou Deus, não foi o caso. Houve um novo profeta que desceu com a resposta certa da convivência, não tenho ciência disso. Foi algum namoro, o príncipe submarino desceu até Atlântida e trouxe de lá um baú com as regras da convivência. Não ouvi falar disso, o Fantástico teria noticiado. Então, o que foi que aconteceu? Nem Namor, nem Maomé, nem Buda, nem o cosmos, nem nada. O que aconteceu é que nós nos reunimos, é o que a gente chama hoje de espaço público, para decidir para onde queremos ir e como queremos chegar lá. nós nos reunimos diante da liberdade que é a nossa, de cada um argumentar, de cada um levantar a mão, quem quis falar, falou, quem pôde falar, falou, houve filme, obrigado por fumar, obrigado por fumar, documentários, manifestações médicas, a ciência, todo mundo que quis falar, falou. E depois que todo mundo falou, chegamos à conclusão que num lugar fechado é melhor não fumar. Percebeu? Dez anos se fumava, hoje não se fuma mais. a convivência mudou. E ela mudou motivada por quê? Pela inteligência compartilhada. Então, de certa maneira, o que acontece? O homem, ele aceita, na modernidade, diante de um embate de interesses, diante de um conflito, é sempre possível identificar o melhor argumento e, com isso, pelo menos buscar o melhor argumento e, com isso, buscar um aperfeiçoamento da convivência. Você dá um ponto de vista de que a razão, de alguma maneira, suplanta. Exatamente. Exatamente. Perceitiva que eu chamaria de intelectualista. De certa maneira, o homem pode se posicionar e dentro de uma esfera argumentativa, por isso, alguns chamam isso de ética do discurso, numa perspectiva argumentativa, o homem pode identificar o melhor argumento e, com isso, encontrar aí um parâmetro. Percebeu? Cosmos, Deus, entendimento, digamos, racional da melhor forma de conviver e aí surge a tal da pós-modernidade. Aí chegamos propriamente na tua pergunta. Então, claro, o que caracterizaria o mundo contemporâneo? O mundo contemporâneo que alguns filósofos procuram dar conta sob a alcunha de pós-modernidade. Filósofos como Baudrillard, Vátimo, Lyotard, Maffesoli, Lipovetsky, etc. Muito bem. Qual é a ideia que está presente, por exemplo, no livro do Lipovetsky, Crepúsculo do Dever? Qual é a ideia? A ideia é a ideia que a busca de uma solução intelectualizada, a busca, digamos, de uma solução que possa ser chancelada pela razão universal e que dê conta da melhor solução para a convivência é uma busca moderna que fracassou. Que fracassou. Então, essa é a ideia. Quer dizer, a pós-modernidade se caracteriza por uma denúncia do fracasso da pretensão moderna de encontrar, através da razão, a melhor forma de conviver. E, portanto, o que se... Sobra pouco. Não é isso? Pois é. Aí você começa a ler o que é que, então, entra no lugar. E você observa, por exemplo, uma fezoli chega a dizer que o direito moderno não passa de um arroto. Você encontra isso nas primeiras páginas do seu livro A Era das Tribos, propriamente. Você encontra uma série de afirmações super contundentes para mostrar que as instituições do Estado moderno não deram conta do que prometiam, que é o famoso sonho roubesiano do Leviatã de poder dormir de porta aberta, de poder trocar a própria segurança por uma série de prerrogativas que o direito passa a regular. Então, o que é que o pensamento pós-moderno denuncia como característico da sociedade contemporânea? É a revolução do baixo ventre, expressão que não é minha. é a consagração dos valores viscerais. É a consagração do apetite sobre a razão. As pulsões freudianas sobre... Exato. Para você ter uma ideia, Maffesoli chega a dizer que a sociedade mais avançada do mundo é a brasileira, porque na sociedade brasileira, em momentos como festas religiosas e sobretudo o carnaval, as convivências são regidas pelo baixo ventre. E, propriamente, esse seria o novo critério. E veja o que é mais curioso nesse aspecto. Eu acho isso fascinante de ler. Porque a sociedade brasileira, diz Maffesoli, é uma das sociedades do mundo, digo, do mundo dito civilizado, que autoriza manifestações de ira, manifestações de revolta, manifestações de escárnio, é uma sociedade tolerante, é uma sociedade plural, é uma sociedade aberta, e é uma sociedade que, de certa forma, consagrou a expressão que ele destaca como símbolo máximo do comportamento pós-moderno, que é o verbo ficar. Verbo ficar. Olha, o que está presente por detrás do verbo ficar? e é muito interessante o que ele diz, muito embora, claro, concorde-se ou não. Quando você usa o verbo ficar no seu sentido, digamos, tradicional, no seu sentido primeiro, o verbo ficar, ele indica permanência, não é? Não há dúvida. Eu fiquei em casa. Você pode trocar por permaneci em casa. O verbo ficar indica, portanto, uma limitação do trânsito, uma limitação da mudança. Não é que você congelou, mas você ficou em casa. Quer dizer, em relação à rua, você não se deslocou, você ficou em casa. Muito bem, no seu sentido atualizado, quando é que você fica? Justamente numa perspectiva respeitadora dos apetites do baixo ventre. Então, eu me lembro meu filho mais velho, quando tinha 17, 18 anos, ele voltava para casa e ele contabilizava o número de bocas que ele tinha beijado, sobretudo de mulheres que ele ignorava o nome. E ele disputava com o filho da senhora que trabalha para mim quem tinha beijado mais bocas. Numa verdadeira luta de classe. Seria o burguês ou o filho do proletário que ia beijar mais. E você percebe que o verbo ficar indica, portanto, um desprezo às instituições em nome das inclinações. Agora, você vai dizer, isso é uma zona. Não necessariamente. Porque você pode ter uma inclinação pela mesma pessoa para o resto da vida. E é tão pós-moderno quanto. mas aí você não fica com aquela pessoa porque está casado. Fica com aquela pessoa porque não consegue se livrar dela. Não consegue viver sem ela. Não se trata de uma consagração institucional, mas um apetite renovado para o mesmo. Um apetite renovado para o mesmo. fórmula. Se eu fosse francês, disputaria o Nobel. Um apetite renovado para o mesmo. Não, a legitimidade de um discurso depende muito da nacionalidade do porta-voz. Você jamais encontrará um filósofo paraguaio estudado na Sorbonne. É evidente. Claro que haverá pensadores paraguaios de primeiro nível, mas que carregam um peso de ser paraguaio ainda maior do que ser brasileiro. Pouquinho maior do que ser brasileiro, mas ainda assim... Agora, se você nasce na França, qualquer besteira você disser... Em francês, já pega bem para caralho. Então é muito difícil concorrer. Mas eu penso que nesse aspecto existe sim uma perspectiva nova. É claro, meu amigo, que o direito não virou um arroto. É claro que as instituições não foram todas elas dizimadas. é claro que muito do que a gente aprende como valor, a gente aprende dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva, digamos, que vale para qualquer um, não está limitada ao que você sente naquele instante como apetite, como pulsão, como inclinação. É claro que... E não é o caos também, absoluto. não se trata disso. Mas é bem verdade, é bem verdade, que o que você assiste nas ruas do nosso país hoje é muito indicativo do que foi escrito por esses autores muito antes desta onda internacional de manifestações. Em outras palavras, você encontra um monte de gente aparentemente sem líder, aparentemente sem uma chancela institucional clara e, de certa maneira, reunidos e movidos pelo mesmo apetite, ou por apetites diferentes, mas que desembocam no mesmo procedimento, que é um procedimento manifestatório muito próprio da sociedade que se costumou chamar de pós-moderna. Então, o homem de hoje, ele não pode ser nem grego, nem cristão e nem moderno, talvez ele seja pós-moderno, desde que você entenda por pós-moderno, um cadinho que mistura de tudo. E você tem hoje aqui gente que pauta a sua vida pela vontade de Deus, você tem gente que pauta a sua vida pela ordem cósmica, como, por exemplo, o pensamento ecologista, que pauta a sua vida pela ordem cósmica, você tem gente que continua, tem gente que é juiz, a moda do Estado moderno, tá certo? E você tem gente que beija 40 bocas numa mesma balada e você tem todas essas pessoas na mesma cidade, lado a lado, encontrando fórmulas de convivência e de aperfeiçoamento dessa convivência. Foi isso que eu quis dizer. Boa! Foi bom que foi conciso, né? Não, brincadeira. Mas é que vamos lá, foi muito bom. Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Eu quero, então, te provocar de uma outra coisa, de um outro artigo. Vamos lá. E a gente vai tocar nas coisas interessantes. Você foi fundo aí na sua pesquisa, hein? A ideia é essa. A ideia é essa. Você escreveu um artigo chamado O Verdadeiro Valor das Coisas. O começo desse artigo você divide duas grandes reflexões sobre valor. Uma sustentada por filósofos chamados de idealistas e outras por filósofos ditos materialistas. Você parte daí, opõe uma coisa a outra para chegar em determinadas conclusões que eu gostaria que você discorresse aqui, que eu achei muito interessante. Bom, muito bem. Essa separação de idealismo e materialismo é uma separação que simplifica, mas ela é didaticamente poderosa, sobretudo, para quem está começando a estudar filosofia. Sempre haverá um chato para dizer que haverá uma terceira e uma quarta via e tem razão. Mas o problema é que você, opondo essas duas correntes, você reúne boa parte do que há de mais importante na história do pensamento. Bom, lembrando que o assunto é valor. É, eu estou lembrando. Então, o que é que você poderia imaginar ao pensar sobre valor? Vamos imaginar que você esteja diante diante de um vestido. Vou pegar um exemplo assim do cotidiano. Então, é claro, você está diante de um vestido na loja e aí você diz para a vendedora esse vestido é muito bonito. Você está falando de mim? Eu não vou gostar muito desse vestido. Você quer que eu troque de exemplo? Mas, contemplando nossas ouvintes, que sempre merecerão de nós uma atenção especial. Então, você diz, o vestido é lindo e claro que o vendedor concordará. Concordará. O vestido é lindo. O que tem por trás dessa afirmação? Tem por trás dessa afirmação que o valor de beleza está embutido naquele vestido. Tanto é assim que qualquer pessoa que conheça a beleza de um vestido identificará naquele vestido beleza. Então, você percebe? Existe nessa perspectiva a certeza de que o valor de alguma coisa está nela. Está nela. E para que isto seja possível é fundamental o quê? Que haja uma ideia do vestido ideal. Em outras palavras, a existência de uma ideia que dê conta do vestido nota 10. E cabe às pessoas saberem qual é esse ideal. E esse vestido nota 10 ele está ao alcance de qualquer um. Cabe a você descobri-lo, mas ele já se encontra à disposição de qualquer um. E ele é o mesmo para qualquer um. Então, a mesma ideia de vestido nota 10 é alcançável por qualquer um. Seja você medieval, seja você chinês, seja você boliviano, seja você burguês ou proletário, seja lá qual que for, o vestido nota 10 é um só. Pré-determinado. Pré-determinado. E o que é interessante, a ideia de vestido nota 10 é uma ideia que sempre existiu, como todas as ideias. Quer dizer, essa é a convicção platônica, idealista, por essência. Né? A ideia sempre existiu. E antes do mundo? Já tinha ideia. E antes do planeta Terra? Já tinha ideia. E antes já tinha ideia. Então, cabe a você encontrar uma ideia que transcende a você. Ela já existe e ela está ao alcance de qualquer um, tanto quanto o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos quaternos para qualquer um. Né? No Paraguai, eu estou hoje com o Paraguai na cabeça, mas é... No Paraguai, um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados catetos. Aqui, em qualquer lugar e na Idade Média e entre os paleontológicos, entre os pitecântropos, não importa, já naquela época eles podiam não saber, mas o quadrado da hipotenusa já correspondia à soma dos quadrados catetos. E já naquela época já tinha o vestido nota 10, como já tinha o professor nota 10, a aula nota 10. Desculpa fazer cinco a mão. E o programa nota 10. A aula nota 10. E qual é a graça do professor nota 10? É que ele não existe no mundo da vida. Ele é uma referência ideal, por isso é ideal. Então, é claro, qual é o valor de um vestido? Quem conhece o vestido nota 10 saberá identificar o valor do vestido, porque é só comparar o vestido da loja com o vestido nota 10. E aí, qualquer pessoa que comparar dirá, esse vestido é 8,5. Ele é muito bonito. E quem conhece o vestido... Então, claro, vamos imaginar que alguém chega e diz, achei esse vestido uma porcaria. Aí você dirá, não conhece o vestido nota 10. É um mané. ignorante. É um ignorante. Zé Ruela. E aí você despejará todo o seu preconceito de classe contra aquele que não sabe enxergar a beleza onde a beleza está. Porque é preciso conhecer o vestido nota 10. O mesmo vale para aula nota 10. O mesmo vale para o jogador de futebol nota 10. O mesmo vale para qualquer coisa que você queira atribuir valor. Quem conhece o gabarito acha o valor correto da coisa que já está na coisa. porque o valor correto da coisa você já está na coisa e ele está na medida da sua semelhança e da sua diferença com o nota 10. Ficou claro isso? Então, claro, você dirá, você dirá, mas e daí? E daí? Vamos imaginar que você olhe para um vestido nota 9 e você não goste. o vestido continua valendo 9 e você é uma besta. Trate de se educar para gostar do que é belo. Você vai dizer, nossa, mas isso explicado desse jeito, quem é que poderia defender uma estupidez dessa? Todos nós. Porque se eu trocar o vestido nota 10 por Machado de Assis, você já cai. Quer ver? Vamos perguntar quem é melhor músico, Beethoven ou Tiririca? Todo mundo riu. Claro. Por que todo mundo riu? Porque você parte de uma premissa de que existe uma idealidade da música e que Beethoven está muito mais perto da idealidade do que Tiririca. Então, você parte da premissa que existe uma idealidade da música. E se eu disser, eu prefiro Tiririca, e é a verdade, eu prefiro Tiririca. Aí você vai dizer, o professor é doido, ele não conhece a idealidade da música, só por isso ele acha que Tiririca é melhor do que eu. E Tiririca poderá dizer, não, Beethoven é muito melhor do que eu. É porque ele parte de uma premissa que existe uma música ideal. Ficou claro? Você troca Beethoven e põe Machado de Assis, quem é melhor? Machado de Assis ou os 50 tons de cinza? Deixa eu ver. Aí você diz, Machado de Assis é um saco, agora 50 tons de cinza eu achei super excitante. É, você é uma besta. Você é uma besta, porque Machado de Assis está muito perto do escritor ideal. E 50 tons de cinza é uma literatura de xilindró, uma literatura de basura, uma coisa comercial, medonha e asquerosa. Então você percebe que todos nós assinamos embaixo o idealismo, porque todos nós partimos da premissa de que as coisas do mundo têm mesmo um valor nelas mesmas. E veja, estamos dispostos a nos bater em guerra se alguém não concordar com isso. Você chega e diz, nossa, achei aquela mulher espetacular. Você está cego, velho. Imagina. Quer dizer, você parte da premissa de que aquele fulano só pode ter gostado daquela mulher porque não conhece a mulher ideal. Se conhecesse a mulher ideal, saberia que aquela mulher está muito perto da mulher ideal e portanto... Enfim, eu vou te dar um exemplo que é indesmentível. Tem gente que solta essa. Fulana de tal é de uma beleza clássica. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, é bonita, mas ninguém quer comer, na verdade. É uma beleza clássica. Catherine de Neuves, não é uma beleza clássica. Luisa Brunet, e tal. É uma beleza clássica. É melhor cortar isso, mas de qualquer maneira é uma beleza clássica. Agora, você pega a mulher melancia, ninguém vai falar em beleza clássica, mas está todo mundo babando na frente de lesão. Pelo menos, quem é do ramo, vem cada vez mais raro, está todo mundo babando. Então, você percebe o quê? Que você aceita bem que o belo pode não ter nada a ver com o teu apetite, a tua inclinação, a tua alegria, o que você aplaude, etc. Esse é o pensamento idealista. É o que eu costumo dizer para os meus alunos quando eles não gostam da minha aula. Você é um imbecil, claro, porque se você conhecesse a aula ideal e o professor ideal, saberia que a distância... A proximidade é irritante, quer dizer, há momentos turvos de confusão que se borram entre a idealidade, só não é completamente, porque desmentiria a teoria. Não pode haver na realidade coincidência com a idealidade. Esse é o pensamento idealista. Espero que você tenha entendido. Já o materialista é o contrário de mim. Eu é que atribuo o valor às coisas. Em outras palavras, não havendo idealidade, porque o pensamento materialista se caracteriza por esse primeiro princípio. Só existe matéria. Aí o pensamento é matéria, produzido por matéria. Matéria que encontra matéria e transforma matéria. E a alma é matéria. E a mente é cérebro. E o pensamento é neurônio. E é sinapse. O pensamento materialista é isso. Só existe matéria. Então, é claro, se só existe matéria, só existe o vestido. E a beleza? Aí você vira, vira pra lá, vira pra lá. Onde está a beleza do vestido? Não, o que eu vi é a gola, o cinto, ele é curto, ele tem tantas gramas. Não sei se alguém pesa vestido, mas é, ele tem N atributos, mas beleza gozado, eu não vi. Eu ouvi do meu jeito. Cada um vê do seu jeito. Então, não há valor no materialismo? Claro que há. Há valor. Mas é, o valor depende do efeito que a matéria produz sobre aquele que a observa. Em outras palavras, o valor é positivo quando produz afetos positivos. O valor é negativo quando produz afetos negativos. Radicalizando, são sete bilhões de valores diferentes. Isso, natural. E o que é mais interessante, você mesmo, amanhã, já é outro valor. Não é? Aliás, não precisa esperar amanhã. Agora. Você come uma pamonha e a pamonha é boa. É boa por quê? Eu estou com vontade de comer pamonha, provavelmente. Não, veja, veja que é uma diferença filosófica fundamental o paradigma da pamonha. É. Para um idealista, a pamonha é boa. Ponto. Primeiro, ela é boa. Por quê? Está muito perto da pamonha ideal. Tem que ter uma pamonha ideal. E por isso você gostou dela. Primeiro, ela é boa. Por isso você gostou dela. O que dirá um materialista? Não. A pamonha é. Ponto. Milho e açúcar. Aí você gostou da pamonha. Ponto. E porque você gostou, ela é boa. Então, há uma inversão. Para o idealismo, o valor vem primeiro. O afeto vem depois. Para o materialismo, o afeto vem primeiro. O valor vem depois. É bom o que alegra. É ruim o que entristece. Você come a primeira pamonha, ela te alegrou. Ela é boa. A segunda já não é tão boa. A terceira é medonha. Mas é o mesmo tacho. Não importa. Está me entristecendo. Na décima pamonha, você vai morrer. E uma pamonha que te mata é uma bosta de pamonha. Está certo? Então, eu espero que você tenha percebido que só os afetos atualizam. O afeto é a realidade. É o que você sente. E depois o valor sempre será determinado por aquilo que você sente. Nessa fileira, você encontrará desde Demócrito, na Grécia, que dá a impressão que o idealismo é antigo e o materialismo é contemporâneo. Não. Você tem pensadores idealistas desde sempre até hoje, como Platão, a Habermas e Luc Ferry. e você tem materialistas desde sempre até hoje, como Demócrito e Leucipo, passando por Spinoza, passando por Nietzsche, passando por Foucault, passando por Marx, etc. Então, o que é que você percebe disso? Você percebe disso que os dois têm, para o outro, em relação ao outro, uma visão muito negativa. Para um idealista, o pensamento materialista é o quê? É o substrato da ignorância. Quer dizer, você dizer a aula do professor Clóvis é boa quando eu me alegro com ela, é inaceitável. Por quê? Porque se você for um imbecil e não entender nada do que eu falar, você se entristecerá. E isso não tirará a excelência do valor da aula, dirá Platão. Está percebendo? Então, para um idealista, o pensamento materialista é um pensamento de quem não conhece as referências e, portanto, está condenado a julgar a partir dos afetos efêmeros da ignorância. O que dirá um materialista? E aí é bem legal. O que dirá um materialista de um idealista? Está de sacanagem. Claro. Imagina. Olha que bacana. Eu pego e digo se nós formos pelos afetos uma coisa me alegra outra coisa te entristece. Aí eu digo é boa porque me alegrou. e aí você diz é ruim porque me entristeceu. Aí você levanta a voz é boa porque me alegrou. É ruim porque me entristeceu. E você percebe que esses argumentos se anulam como na matemática. Mas aí alguém tem uma ideia. A aula do professor Clóvis é boa. Ponto. Aí o cara diz por quê? Porque te alegrou? Não. A aula do professor Clóvis é boa porque existe a aula ideal. E a aula dele é muito parecida com a aula ideal. Aí o outro diz mas eu me entristeci. É porque você não conhece a aula ideal. Aí o outro diz e e aonde está a aula ideal? Ah, é preciso estudar 70 anos de filosofia para conhecer a idealidade das coisas. E quem conhece? Eu. Eu. Aí você quebrou a perna do cara. Por quê? Porque quando ele diz eu me entristeci com o machado de Assis você diz como eu conheço o livro ideal a literatura ideal sei que você é um imbecil e você ficou sem argumento. Você ficou sem argumento. Você usa o idealismo como uma dominação? Ah, não tem dúvida. Para os materialistas, né? Eu não tenho nada com isso. Eu não me posiciono. Eu sou um professor. Eu explico o pensamento dos outros. E o que o senhor mesmo pensa? Nada. O bom é isso. O que eu penso é em pegar o meu dinheiro e cair fora. Eu não tenho nada com isso. Eu vou me meter se é Platão ou Espinosa que tem razão. Não tem nada com isso. Mas em determinado ponto de vista o idealismo ou a ideia do idealismo é usada para subjulgar a ideia do materialismo. Isso é digamos Nietzsche é quem vai digamos fazer disso que você falou a principal ideia do seu pensamento. O idealismo é uma sacanagem. É uma forma de dominação de opressão. Por quê? Porque como não está ao alcance de todos você é obrigado a consultar para saber o que é certo e o que é errado. E alguém ou alguém ou uma classe de alguma maneira diz eu sei o que é certo. Então o que eu costumo achar? No que diz respeito a minha aula sou idealista. Em outras palavras a minha aula vale por ela mesma porque eu não confio na alegria dos meus alunos. Agora no que tange as outras coisas o materialismo me cai muito bem. Se me agradou é bom. Se me entristeceu não presta. Claro. De alguma maneira você usa de acordo com o teu interesse. Já veja que isso é fabuloso porque isso é nossa isso é de uma lucidez absurda. Por quê? Vamos imaginar que você tem um cônjuge ou uma cônjuge e esse alguém num domingo matutino esse alguém protagoniza com você uma cena de intimidade física esse alguém te alegra então você dirá cônjuge boa atribuirá valor positivo porque te alegrou. Aí você vai ao banheiro porque isso dá vontade de fazer xixi só que você está numa posição tal que para fazer xixi você precisa não é confortável você precisa fazer uma parábola para chegar no vaso. Como você tem expertise você recua o tanto certo da parábola e você encaçapa no centro do vaso. Você orgulha você se regoza eu sou foda olha você é muito melhor nessa parte do que na anterior que acabou de acabar você é impressionante. E claro à medida que o fluxo urinário vai diminuindo você vai se aproximando do vaso devagarzinho assim né só que você você não contava com as três últimas sabe aquelas três últimas e aí você urina na tampa e a pessoa que acabou de te alegrar dirá você é porco tá mijando fora do vaso ela acabou de entristecer eu não sei se você percebeu o valor das pessoas oscila rápido ao sabor dos afetos do amor ao ódio da alegria à tristeza do bom ao ruim tudo depende do que você sente. Gostaria que você definisse do teu ponto de vista quem somos nós somos aquilo que eu disse no começo nós somos forma de organização da matéria muito particular uma matéria que tem uma particularidade fantástica que é a competência pensante e uma necessidade incrível desta competência pensante de encontrar para cada um de nós uma definição uma definição que parte de uma premissa de que algo em nós permaneça ao longo de um trânsito inexorável nós somos portanto energia em trânsito com ilusão de permanência span de um todos os dispi rede